Carro automático ou manual, qual é a melhor escolha para você? Escolher entre um carro automático ou manual pode ser difícil, mas não se preocupa, estamos aqui para te ajudar. Confira as principais diferenças. Carro automático, conforto, é ideal para quem busca conforto e praticidade, principalmente no trânsito. Facilidade, sem necessidade de trocar marchas, é perfeito para quem dirige em áreas urbanas. Tecnologia, geralmente vem com mais recursos tecnológicos e assistências ao motorista. Carro manual, controle, proporciona maior controle do veículo, é ideal para quem gosta de dirigir com mais precisão. Economia, em alguns casos pode ser mais econômico em termos de consumo de combustível e manutenção. Normalmente veículos manuais têm um custo inicial mais baixo. Dica, pense no seu estilo de vida e nas suas necessidades diárias. Se você passa muito tempo no trânsito, um automático pode ser a melhor escolha para você. Mas se você gosta de ter controle total e se sente mais confortável com a troca das marchas, um manual pode ser o mais indicado. Quer mais dicas? Então vem aqui nos visitar na Avenida Jequitai, a Cidade Baixa, e fale com um dos nossos especialistas. Estamos aqui para ajudar você a fazer a melhor escolha. Auto Shopping Rodrigues, o Auto Shopping de toda a Bahia.